Boas pessoal, estou aqui com um vídeo rápido para vos mostrar o que podem fazer depois de chegar a data bank level 15. A partir deste nível vocês já estão disponibilizados para dropar a raridade de 5 e vocês podem e até devem ir atrás dos que faltam para conseguir a raridade de 5. No entanto, o que é recomendado é que vocês guardem os extras que conseguirem e não gastem antes do 15 e depois quando chegar ao 15 deem auto select. Ele vai buscar os de raridade baixa, no caso os de 2, os de 3 e por aí vai e deem data merge. Porque vocês têm uma probabilidade bastante grande de vir uns 5 estrelas, como não é o COS. Naquele caso acho que já o tinha, portanto. Vamos continuar aqui, ver se temos mais sorte. Não é o COS que acontece sempre, desce um rush. Rush again. Rush again. Eles dizem que as chances são mais altas quando se setim de 17 ou 18. No entanto, o tempo que demoram a atingir é melhor já usarem a partir do 15, na minha sincera opinião. O eco. 5 estrelas. Este eu já tinha. Até pode ser que eles tenham bons touches. Dá para verificar, não sei porque eu me esqueci essa parte. Ah, este é bastante básica, ataca, ataca. HP, HP. Para a walk damage não é assim, muito bom. Ele agora começa a dar mix match. Por causa dele. Por causa que tem um azul. Dá mesmo assim. Eu acho que era para avisar porque estávamos a fazer completamente versionada. Vem um azul. Mas lembrando que no endgame, os próprios rushes vamos acabar por não usar. A não ser que, ou seja, se tenham status assim, extremamente bons. E pronto, ainda estamos early no nosso endgame. E não é o suficiente para competir com as outras 5 estrelas. O 5 estrelas com bons status vai acabar por ultrapassar um rush com status perfeitos. Sem sombra de dúvida. Ah, defesa. Ok. I mean. Como podem ver, temos bastante. Mais do que estava à espera. E o fazer até chegarmos aos... Olha, double. Interessante. Pensava que era só o 1. A chance disso deve ser bastante baixa. Se bem que eu... Não, pode ser que... Eu preferia que viesse um dourado que... Oh, ok. Eu ia dizer que eu preferia só um dourado que duas rushes, mas... Ok. Considerando o tipo de eco que é, até pode ser que isto não seja mau. Se bem que isto é town, né? Se calhar para alguém que escala quanto fez, e HP. Olha. Bom aqui. Era o damage com ataque. Ok. Será que quando é um dourado, o extra é sempre dourado também? Play-se o damage. Ok, what? Porque tu está usado 4. Mas são azuis. Crit é mais ataque, né? Mas preferir também crit rate neste momento. Ok, parece que não. Não implica com o outro. Era o damage. Ok, nós agora chegamos aos rushes. Está locked. Ah, era na altura que não estávamos no early game e precisávamos de... Coisas mais específicas. Eeeeee... Prontos. E aí, não temos sorte. I guess, acho que há uma altura que eles não vão ser necessários, não é? Mas pronto. Por que que está a pescar? Oh, eu já tinha o suficiente para 16. Bah, como podem ver, já deu para um nível, pelo menos. Bah, e é isso, pessoal. Yep. Basicamente, tínhamos o quê? De 2 ou 3, quando começamos o vídeo. E agora desbloqueamos estes novos. Se bem que são aqueles que dizem que é novo. Weird. Ninguém me está, de certeza. Bah, espero que tenham crescido esta dica. Vejo no próximo vídeo. E foi, pessoal.